Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar uma nova disciplina, vamos falar sobre contabilidade pública. Caramba professor, contabilidade pública? Pois é, uma contabilidade voltada para as entidades públicas. Ela tem várias particularidades, sabemos que a contabilidade tem vários ramos, nós comentamos isso em alguns momentos, ou seja, a contabilidade tem a contabilidade geral, a contabilidade avançada, a contabilidade de custos, a contabilidade tributária, a contabilidade ambiental, a contabilidade de seguros, a contabilidade que trata de organizações não governamentais, de entidades sem fins lucrativos, enfim. Existem vários ramos da contabilidade e não poderia deixar de ser a contabilidade voltada ao setor público. Como eu comentei com vocês, essa contabilidade tem várias particularidades que nós vamos explorar ao longo das aulas. Existem muitas similaridades com a contabilidade geral, principalmente no que tange, no que falaremos, né? E falaremos da parte patrimonial. Mas a contabilidade pública, ela vai falar também sobre orçamento, sobre despesa pública, né? Então a gente acaba ampliando um pouco o nosso leque de conhecimento. Mas a essência da contabilidade pública, se a gente for analisar a parte patrimonial, é praticamente a mesma da contabilidade geral. Claro e evidente que vão existir algumas nomenclaturas diferentes, né? Que com o passar das aulas vocês vão se acostumar, vocês vão visualizar, enfim. A gente vai tirar aí todas as dúvidas necessárias. Maravilha? Então, nesse primeiro bloco, então, vou fazer uma breve apresentação sobre a contabilidade pública. Ela também passou por um processo de convergência, né? Das normas internacionais de contabilidade, né? Para o setor público. Então, algumas, várias normas, praticamente todas as normas, né? Foram alteradas, foram ajustadas, foram feitas, né? As convergências necessárias para a realidade atual da contabilidade pública no mundo. Então, vamos trazer essas informações para vocês, para que vocês consigam entender aonde vocês estão pisando, vocês estão chegando, né? Então, vamos ser tranquilos aqui para passar as informações para vocês ao longo dos blocos. Maravilha? Então, vem comigo na tela que eu já vou começar o primeiro slide aqui com uma certa polêmica. Maravilha? Vem comigo aqui na tela. Bom, gente, contabilidade pública, qual é o seu conceito, né? Botei entre aspas aqui, ó. Como nós comentamos, a contabilidade pública é um segmento da contabilidade, né? Então, eu posso dizer que é um ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações, princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionados ao controle patrimonial das entidades do setor público. Então, assim, se a contabilidade tem vários segmentos e a contabilidade, de uma maneira geral, né? Ela tem o objetivo aí de registro, controle do patrimônio e orientação, né? Das informações para usuários, né? Então, a contabilidade pública, ela faz tudo isso no setor público, né? Maravilha. Só que esta definição, ela foi dada, né? Pela NBC T16.1, né? Que à época era a norma vigente que tratava de contabilidade pública no Brasil. Só que esta norma foi revogada em 2017. E assim como a contabilidade geral tem a estrutura conceitual, né? A contabilidade pública também tem sua estrutura conceitual, que é a chamada de NBCT, SP, que é voltada ao setor público, chamada de estrutura conceitual. Então, nós vamos ver no bloco seguinte, né? No bloco 2, em relação às normas, legislações aplicadas ao setor público, que várias normas foram substituídas. E várias normas foram substituídas pela estrutura conceitual. E a pergunta que se faz é, e agora? Essa definição não existe mais? Ou seja, então, gente, precisa entender o seguinte, essa essência, ela continua ainda. A norma, na verdade, é que não existe mais. Então, assim como a contabilidade geral existe, os princípios contábeis, né? Eles não foram extintos, né? Porque princípios não podem ser extintos, né? Eles foram absorvidos pela estrutura conceitual. Então, de certa forma, embora não esteja com essa nomenclatura aqui, na estrutura conceitual, né? A gente, obviamente, entende que a contabilidade pública é um segmento da contabilidade que aplica os seus princípios contábeis, né? Nas entidades do setor público. Então, assim, a essência dessa definição não mudou, né? Só que essa norma, ela não existe mais, tá? Isso eu queria comentar um pouco com vocês, que a gente vai reforçar isso no bloco seguinte, tá? Bom, então, qual é o campo de aplicação da contabilidade pública? Isso cai de montão em prova, tá? Então, vamos lá, gente. Existe uma aplicação obrigatória e uma aplicação facultativa, né? Ou decorrente aí de alguma norma, de alguma legislação específica, tá? Então, o que acontece? Aplicam-se obrigatoriamente as entidades do setor público quanto à elaboração e divulgação das dois RCPGs, né? E no setor público a gente utiliza muito essa expressão, que são os relatórios contábeis de propósito geral, né? Voltado às entidades do setor público, quer dizer, quem estão obrigadas a aplicar a contabilidade pública, né? Ou seja, os governos nacionais, estaduais, distrital e municipais e seus respectivos poderes, tá? Ou seja, então, todos os poderes, tá? Poder executivo, legislativo, judiciário. Abrangendo aí os tribunais de contas, defensorias públicas, ministérios públicos, né? Aí, detalhando um pouco mais, né? Os órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações que sejam instituídas e mantidas pelo poder público, obviamente, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas como gêneres das administrações direta e indireta, inclusive as empresas estatais dependentes. Então, se a gente olhar essa galera toda aqui, a gente vai ver que praticamente todas as entidades públicas, né? Elas precisam aplicar a contabilidade pública no seu processo de gerador de informação. Já a gente vai melhorar essa explicação aqui. E ele fala que, inclusive, as empresas estatais dependentes, né? Ele não fala das independentes. Maravilha? Então, vamos lá. O que são empresas estatais dependentes? Ou seja, são empresas controladas, né? Que recebem do ente controlador, ou seja, da entidade pública, né? Recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, despesas de custeio em geral ou despesas de capital. Ou seja, então, são empresas controladas pelo Estado, de uma maneira geral, e que recebam do Estado recursos para pagar as suas despesas de manutenção, né? Ou seja, aquele órgão, aquela entidade não sobrevive sem aquele recurso, né? Inclusive, até as despesas de capital, né? Investimentos, né? Inversões financeiras. Só que ele dá uma exceção aqui, ó. Excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Ou seja, então, se eu tenho já uma participação acionária em determinada entidade, esse aumento de participação acionária não seria aí, na verdade, vamos dizer assim, um pré-requisito, né? Para que as empresas possam receber recursos, né? Do governo. Ou seja, são as despesas de capital, exceto aqueles provenientes de aumento de participação societária, tá? Ou seja, então, não necessariamente esses recursos para aumento de participação societária serão transferidos, né? Do ente controlador. depender muito, né? O porquê disso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Ou seja, existem várias empresas estatais dependentes, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E as demais entidades? Ou seja, então, as demais entidades que não estão compreendidas no conceito de entidade do setor público, né? Que não fazem parte deste, né? Desta lista aqui que nós falamos, né? E as empresas estatais independentes, ou seja, não dependem do governo para manter suas atividades operacionais, né? Poderão aplicar a estrutura conceitual e as demais normas contábeis aplicadas no setor público de maneira facultativa. Ou seja, as empresas estatais independentes, por exemplo, é, perdão, Petrobras. Petrobras é independente, né? Ela aplica a contabilidade geral. Ela poderia aplicar facultativamente, né? Ou se houver alguma determinação do seu órgão regulador, por exemplo, a ANP determina que a Petrobras também aplique a contabilidade pública, né? Ou algum órgão fiscalizador com gênero. Mas, ou seja, basicamente eu tenho esses, né? Essas entidades sendo obrigadas a praticar, né? A contabilidade pública. Então, isso cai muito em provar os governos estaduais excluindo os ministérios públicos. Não, incluindo. Ah, os governos estaduais excluindo os tribunais de contas. Não, incluindo os tribunais de contas. Tá? Não, ou seja, inclui-se, tá? Ah, bom. Então, exemplo de empresa dependente é a Embrapa, né? Empresa super ativa, né? No agronegócio brasileiro, né? Empresa pública, né? O empresa de economia mista, indústrias nucleares do Brasil, né? Tem participação do governo aqui, participação de outras entidades também, mas a maior participação é do governo. Essas empresas são dependentes. Elas precisam praticar a contabilidade pública, tá? Independente, por exemplo, Caixa Econômica, né? Como empresa pública. Ela tem os seus próprios recursos. Petrobras, ela tem os seus próprios recursos, né? Embora o governo seja uma acionista aqui, né? Mas ela tem recursos próprios. Não depende do governo pra manter suas atividades operacionais. Maravilha aqui, gente, beleza? Tá? Então, só pra reforçar aqui, ó. Obrigatório. Quem está obrigado, né? Então, nós falamos aqui, ó. Todos os governos nacionais, estaduais, distrital, municipal, incluindo todos os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, incluindo os tribunais de contas, defensorias e ministérios públicos. A gente sabe que eles são independentes, mas eles precisam também aplicar a contabilidade pública. Quasquer órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações que sejam instituídos e mantidos pelo poder público. E os fundos, consórcios públicos e outras repartições, né? Das administrações direta e indireta, que incluíssem aqui as empresas estatais dependentes. Então, 100% governo aqui, vamos dizer, né? E se eu for olhar a parte orçamentária, né? A gente vai acabar vinculando, muitas das vezes, a contabilidade pública com orçamento. São os órgãos ou as entidades que estão incluídos no orçamento fiscal e no orçamento da Seguridade Social. Então, a gente sabe que a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tem três tipos de orçamento. O orçamento fiscal, Seguridade Social e o de investimentos. Esses investimentos, normalmente, são de empresas estatais independentes. Maravilha aqui, gente. Beleza? E facultativo, né? Ou por determinação de órgãos reguladores e fiscalizadores. Estão as demais entidades, que não estão listadas lá, e as empresas estatais independentes. Ou seja, estão incluídas no orçamento de investimentos. Show de bola, gente? Maravilha? Aí aqui, gente, embora eu não tenha certeza se isso vai ser questão de prova, mas eu coloquei aqui uma informação importante. Existem alguns casos especiais. Por exemplo, eu tenho os conselhos de regulamentação profissional. Por exemplo, eu sou contador, né? Então, o meu órgão que regulamenta a profissão é o CFC. E o que fiscaliza é o CRC. O CRC é considerado uma autarquia. Então, para o entendimento do próprio CFC, por ser uma autarquia, ele é obrigatório. O CRC precisa aplicar a contabilidade pública. Porque, agora, a Secretaria de Tesouro Nacional, ela diz que é facultativo. Ela diz que os conselhos de regulamentação profissional são facultativos. Interessante isso, né? E já o Sistema S, que engloba ali SESC, SENAC, SENAI, enfim. Para o entendimento do CFC, esse cara é facultativo. Mas houve uma decisão do Tribunal de Contas da União, tornando aqui a contabilidade pública obrigatória. Muito curioso isso, né? Porque, assim, embora são as empresas que acabam contribuindo para esse sistema, acaba sendo algo que o governo participa, de alguma forma. Então, o entendimento do TCU é que esses serviços sociais autônomos, eles têm uma contabilidade pública. Coloquei aqui só para a gente visualizar. Não sei se isso seria objeto de questão de prova, mas, enfim, vamos tocando o barco aqui. Bom, e o objeto da contabilidade pública não poderia ser diferente, né, gente? Se o objeto da contabilidade geral é o patrimônio das entidades, o objeto da contabilidade aplicada ao setor público não poderia ser diferente do que o patrimônio público. Ou seja, o patrimônio de uma maneira mais complexa, né? Porque lá, na contabilidade geral, a gente fala do patrimônio de uma entidade específica. Aqui a gente fala do patrimônio público. E o patrimônio público pertence a todos nós, né? Então, o que seria o patrimônio público? Seria o conjunto de direitos e bens. Que bens são esses? Bens tangíveis, que possuem substância física, intangíveis, que não possuem substância física, são aqueles que são onerados ou não, ou seja, que são ou adquiridos, desembolsados ou doados, né? Adquiridos, formados, produzidos, né? Eu posso gerar ativos, né? De gerar bens. Podem ser bens recebidos, né? Mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público que seja portador ou represente um fluxo de benefícios presente ou futuro inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidade do setor público e suas obrigações. Então, qual é a ideia aqui, gente? A ideia é que eu tenha direitos que possam ser utilizados na prestação de serviços e bens que eu possa utilizar também na prestação de serviços ou na exploração econômica de uma entidade do setor público se ela tiver como finalidade a exploração da atividade econômica, né? Por exemplo, a Caixa Econômica tem, né? É uma atividade econômica, né? O BNDES também tem, é isso? Ou seja, então é o conjunto de bens, direitos e obrigações. É sempre o patrimônio formado pelo conjunto de bens, mais direitos, menos obrigações. Dentro do conjunto aí desses bens, nós falamos aqui, ó, bens adquiridos, por exemplo, posso adquirir um imóvel, bens formados e produzidos, por exemplo, posso gerar energia elétrica, se houver aí uma estatal que gere energia elétrica, posso receber um bem, um bem doado à entidade pública, por exemplo, eu posso manter aí um bem para aluguel, eu não uso aquele bem, mas eu mantenho para aluguel, e eu posso ter um bem de uso, né? Que é um bem, por exemplo, um veículo, né? Que ele tem a finalidade de uso, não de venda, né? Nem de, vamos dizer assim, de utilização específica numa atividade econômica, mas ele serve indiretamente para que aquela entidade pública consiga aí prestar o seu serviço. Maravilha? Bom, algumas questões de prova, né? Acabam falando um pouco sobre bens públicos, né? Como o patrimônio se constitui no curso de bens e direitos, né? O que pode ser considerado como os bens públicos, né? Aí a gente vai ter a análise aqui de quais bens são objetos da contabilidade ou não, tá? Então, ou seja, bens de uso comum, né? Ou seja, todo mundo usa. Então, ou seja, são bens que a sociedade como um todo usufrui. Rios, mares, estradas, ruas, praças, né? Ou seja, então todo mundo usa aí. Uso especial. São aqueles que a administração pública utiliza para atingir seus fins. Então, hospitais, escolas, bibliotecas. Ou seja, não é usado por todo mundo especificamente. Bens dominicais, né? Bens que não possuem uma finalidade específica. Bens de domínio público, né? São terrenos de posse de poder público que estejam sem uso, por exemplo. Ou seja, são bens de domínio público, mas não estão sendo utilizados atualmente para alguma finalidade específica. Mas pertencem ao ente público. Imóveis em andamento, por exemplo. Compreendem valores de bens imóveis em andamento ainda não concluídos, por exemplo. Obras em andamento, por exemplo. Então, são bens também que pertencem à entidade pública. Agora, algo muito importante aqui que eu vou falar para vocês agora. Todos esses bens são contabilizados? Claramente que não, né? Por quê? Então, vamos lá. Os bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos ou aqueles eventualmente recebidos em doação devem ser incluídos no ativo não circulante da entidade responsável pela sua administração ou controle, estejam ou não afetos à sua atividade operacional. Então, ou seja, se em algum momento uma praça absorveu recursos públicos ou seja, para deixá-la em condições de uso, por exemplo, uma ponte esse tipo de bem, embora seja comum, incomum, deve fazer parte do patrimônio. Agora, por exemplo, praia. Como é que eu vou contabilizar praia? Não tem sentido isso. Rios? Não tem sentido isso. Então, ou seja, nem todos os bens comuns são contabilizados. Somente aqueles que, de alguma forma, ou absorvem ou absorveram recursos públicos, tá? Bom, em relação aos bens públicos de uso comum e os bens de uso especial são inalienáveis. Significa dizer o quê? Não podem ser vendidos, tá? Agora, os bens públicos dominicais, eles até podem, mas eu preciso observar algumas exigências legais. Ou seja, como é que eu vou vender um bem de domínio público? Tem toda, então, uma parte formal aí pra que isso possa ocorrer. Maravilha aí, gente. Beleza? Tá? E o objetivo da contabilidade pública, né? Fornecer aos usuários, claro que a contabilidade pública também tem seus usuários, a informação contábil, deixa eu falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Sobre os resultados alcançados e os aspectos natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio de uma entidade do setor público e as suas variações, ou seja, as suas mutações. A gente vai ver que a contabilidade pública tem várias naturezas, tá? Principalmente quando chega na parte orçamentária, a gente precisa ter muito cuidado aí pra não confundir a parte orçamentária com a patrimonial, tá? E o objetivo também da contabilidade pública, né? É fornecer a esses usuários as informações possíveis pra que possa tomar decisões, né? Quem for de tomar decisão da contabilidade pública. Informações preciosas pra adequada prestação de contas, pra quem for prestar contas, né? Quem tiver essa responsabilidade e precisa fornecer informações importantes pra instrumentalização do controle social, ou seja, nós como cidadãos precisamos ter a informação pra que possamos visualizar, né? Controlar de alguma forma, né? Acompanhar o que está acontecendo naquela determinada entidade pública. Maravilha aqui, gente, beleza? Tá? Então, quando eu falo da natureza das informações orçamentárias, que tem relação com o orçamento público, né? Ou seja, a previsão da receita, a fixação da despesa, a execução do orçamento. Natureza financeira tem relação com o fluxo de caixa. Natureza econômica tem relação com o desempenho daquela entidade, né? Da escolha, da aplicação dos recursos, né? Em relação àquilo que foi feito durante aquele governo, né? E a natureza de informação física que tem relação com o patrimônio daquelas entidades públicas. Maravilha aqui, gente, tá? Então, ou seja, deve gerar informação pra tomar a decisão dos gestores públicos. Que os gestores públicos, que são os administradores, que devem ter a informação contábil pra tomar alguma decisão, seja investimento, de financiamento, ou simples alocação de recursos pra prestar serviço à sociedade, né? Ou seja, em apoio à prestação de contas, ou seja, os órgãos de controle, né? Que vão prestar contas, né? Ou que, pelo menos, vão analisar a prestação de contas, né? Daquela entidade, ou seja, o controle interno e o controle externo. E a instrumentalização do controle social. Ou seja, a contabilidade pública deve gerar informação pra que a sociedade tenha um controle também das informações geradas pelas entidades. Maravilha aqui, gente? E pra fechar este bloco, né? Ou seja, quem são os usuários da informação contábil a nível de contabilidade aplicada ao setor público, né? Na contabilidade geral, a gente sabe que tem os usuários externos e internos, né? Na contabilidade pública, a gente chama esse cara de usuário primário e usuário secundário, tá? Quem são os usuários primários das informações contábeis, tá? Ou seja, quem são os usuários primários dos relatórios contábeis de propósito geral? Bom, a norma fala que são os usuários dos serviços, tá? Quando você fala aqui norma, que norma é essa, pessoal? Estrutura conceitual, a gente vai falar sobre ela já já, tá? Ou seja, são os usuários dos serviços e seus representantes. Ou seja, quem utiliza aquele serviço, né? E quem representa aquele... aquela galera. Ou seja, são os membros do poder legislativo, né? E os provedores de recursos e seus representantes. Ou seja, contribuintes, doadores, credores por empréstimos e outros provedores de recursos. Ou seja, os principais usuários da informação contábil aplicada ao setor público são nós, como cidadãos, né? Os membros do poder legislativo, que eles vão controlar, vão julgar as contas, né? Das entidades, né? E os provedores, os demais provedores de recursos, que somos também nós, né? Novamente aí, né? Os usuários da informação contábil, que também tributamos, recolhemos impostos, né? Mas também os bancos, né? Ou qualquer outro provedor de recursos. Esses são os principais usuários da informação contábil. Mas, cabe ressaltar, né? Que embora, né? Os relatórios contábeis de propósito geral não sejam elaborados e divulgados para atender necessidades de informações específicas ou particulares, né? Elas são tão completas que elas podem também fornecer informações úteis para outros indivíduos, para outras entidades, para outros usuários da informação contábil. Por exemplo, eu posso ter informação irrelevante para a formação de estatística de finanças públicas, né? Analistas, né? A mídia, por exemplo, né? Vai pegar informação para divulgar, para comunicar. Consultores financeiros, né? Agências reguladoras, né? Que regulam determinada entidade, fiscalizam determinada atividade, enfim. Entidades de auditoria, ou seja. Então, são usuários da informação contábil que acabam utilizando essas informações da contabilidade pública para a sua atividade, enfim, específica, né? Para a sua necessidade. Mas não são considerados usuários primários da informação contábil. Maravilha aqui, gente? Então, a gente dá um break aqui, nesse primeiro bloco. A gente quis mostrar para vocês uma breve contextualização da contabilidade pública, no qual mostramos aqui o campo de aplicação da contabilidade pública. Isso é muito importante, né? Quem são os órgãos obrigados ou aqueles facultativos ou que são aí possíveis de serem fiscalizados ou sofrer alguma legislação própria específica para isso. Falamos do patrimônio público, que é um grupo de bens, direitos e obrigações, mas vários tipos de bens, né? Temos aí os bens públicos, né? Os bens de uso comum, os bens de uso especial, os bens dominicais, né? Enfim, a diferença entre cada um deles. E falamos aqui agora, finalmente, dos usuários da informação contábil aplicada ao setor público. Usuários primários da informação contábil, a sociedade de uma maneira geral, os cidadãos, aqueles que contribuem, que utilizam os serviços públicos, os membros do poder legislativo e aqueles credores, né? Que fornecem algum tipo de recurso para aquela entidade pública. Então, é esse primeiro bloco, né? É essa análise geral aqui para que vocês entendam onde vocês estão entrando, né? O mundo da contabilidade pública, que é bem peculiar, bem particular. Maravilha? Então, vamos dar uma pausa por aqui. Vamos continuar aqui na nossa jornada. São diversos blocos interessantes. um vai complementando o outro. A gente vai trabalhar aqui de forma bem tranquila para que vocês consigam entender e não errar as questões de prova relacionadas à contabilidade pública. Maravilha? Vamos dar uma pausa por aqui. Voltamos daqui a pouquinho. Até já.